Quando a gente se muda pra um lugar novo, sempre quer saber o que tem por perto, né? A Fafá tem um mercadinho bem diferente. Tem de tudo, lá tem de tudo, meu filho. E só quem tem de tudo, pra saber de tudo. Então a fofoca é real? No Bolhas e Bolhas, se o pet tem problema, o César tem a solução. Você entende cachorreis? Já a Cristina e a Bettina se estranham como cão e gato. Você acha que eu sou boba? Quer pra responder? Na Wallipopos, o Goma Bear fabrica as balas mais gostosas do mundo. Sou a maior fã dos seus doces. Ai, mesma! E onde tem mistério... Sheila e Wanda seguem todas as pistas. O que eu faço com o Caim? Ele é a chave de todo esse mistério. Dia 29, 15 para as 9 da noite, estreia A Caverna Encantada. Uma nova produção pra sua família.